Não vou mais ou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais Diretamente é, restante lá, fã Hoje me emplacou, e o livro voltou, liberdade cantou Tem faz tanto tempo assim, que da chova de pera cantou minha lili Muito das frias não se inspira em mim, ver minha mãe chora não tá sendo ruim Só que eu voltei e vou tentar mudar, ou se for preciso eu quero é trabalhar Não tá sendo ruim, eu sou titulação, quando chega aqui volta meu mundão Eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora não chora, não chora Não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais chorar, não vou traficar, quero estourar Por favor não chora, não vou mais roubar, não turma, não estou mais, não vou mais Ah, também, hoje me emplacou, e o livro voltou, liberdade cantou Nem faz tanto tempo assim, que da sala de pedra canto minha lini Muitas das crianças se inspiram em mim, minha mãe chorando tá sendo ruim Só que eu não tenho, vou tentar mudar, e se for preciso quero trabalhar Ou tá sendo fácil essa situação, quando será que volta meu mundão? Eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora, não chora, não chora, mãezinha, não chora, mãezinha, por favor não chora Não chora, não chora, mãezinha, não chora, mãezinha, por favor não chora Não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar Agora, agora eu não vou mais roubar, não vou traficar, quero estourar